Eu chamo agora Juliana Santos. Bom dia Juliana, conte aí pra gente os detalhes desses recursos. Laís, bom dia pra você, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando no Jornal da Cidade. Como você mesmo disse, Caruaru foi uma das primeiras cidades aí do Brasil a ser aprovada no programa, no Plano Nacional Aldir Blanc, né? Que é uma proposta aí bem interessante, a gente vai entender melhor como funciona com a Jô Barbosa, que está aqui ao meu lado, gerente de projetos aqui da Fundação de Cultura de Caruaru. Jô, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Queria que você começasse explicando pra gente realmente do que se trata nessa política aí e quais são os recursos que vão vir pra Caruaru e como é que eles vão ser empregados. Bom dia. Bom dia, Laís e os ouvintes da Rádio Cidade. A política nacional de Blanc é uma política que ela é perene. Inicialmente ela vai durar cinco anos que os municípios que mostrarem interesse em receber os recursos precisam inserir seus planos de ação. Agora, nesse momento, até o dia 11 de dezembro, o município que perder esse prazo vai ficar sem esses recursos e ela vai, como eu falei, durar durante cinco anos. Cada ano a gente tem que colocar o plano de ação. Caruaru, desde o dia 16 de novembro, aprovou o seu plano, foi um dos primeiros municípios brasileiros. No dia 17, a gente já estava com a nossa conta aberta pra receber esses recursos e Caruaru vai receber um aporte de um pouco mais de dois milhões e meio de reais que deverá ser utilizado pelo menos 25% desse valor com o programa do Cultura Viva, a política Cultura Viva, que é a manutenção e criação de novos pontos de cultura. também vamos fazer fomento. Podemos, com esse recurso, também reformar equipamentos culturais da cidade, compras de acervos, enfim, temos todas as diretrizes dadas pelo próprio Ministério da Cultura para os gastos com esses recursos. Ano que vem vai começar as escutas com a sociedade pra gente decidir junto com o Conselho de Cultura, com os agentes culturais da cidade, a melhor forma de distribuição desses recursos. Jô, como é que foi o processo pra Caruaru ser aprovado já nessa política? O que é que vocês precisaram fazer pra se movimentar, pra que Caruaru realmente fosse uma das primeiras cidades do país a conseguir esse recurso? Então, Caruaru vem se preparando há muito tempo, nossa equipe estuda, participa dos debates que existem no âmbito nacional e já sabíamos, nós acompanhamos desde a Leal de Blanque 1, então ela deu um preparo pra gente executar tanto a Paulo Gustavo, que é o que nós estamos agora, vai começar a fase de pagamento, quanto a política nacional de Blanque. Quando a gente se prepara, que entra nas discussões desde cedo, fica mais fácil de a gente também estar por dentro. Esses recursos, eles já vêm direcionados pra ser aplicados em alguns setores da cultura, não é isso? Exatamente, nós vamos fazer editais de cultura, temos que utilizar com a política do Cultura Viva, com equipamentos culturais, com compras de acervos, com algumas diretrizes já pré-determinadas. Como é, Jô, que esses recursos que vão chegar através dessa política nacional, como é que eles vão beneficiar Caruaru, de uma forma geral? Como é que vocês veem isso? O benefício é enorme, né, porque a gente sabe que os agentes culturais, eles necessitam desse aporte financeiro pra realizar seus projetos e com essas políticas nacionais vindo recurso direto, de fundo a fundo, então vai ser bastante interessante pra essa cadeia produtiva toda. Já existe uma previsão, né, de quando esse recurso vai chegar, de quando ele vai começar a ser aplicado? O recurso vai ter que chegar até o dia 31 de dezembro, porque é o prazo limite que o governo federal tem pra enviar, por causa do exercício fiscal deles. Mas os agentes municipais, os municípios, vão ter até o último dia de dezembro pra executar. De dezembro de 2024. Então tem mais ou menos aí um ano pra utilizar esses recursos e aplicá-los na cultura aqui de Caruaru. Exatamente. Por isso que ele vai passar primeiro por uma ouvidoria das pessoas, uma escuta, uma oitiva. Provavelmente teremos vários encontros e debates, até mesmo na Câmara Municipal, pra discutir melhor isso. Perfeito. Jô, muito obrigada pelas informações, né, pelas orientações. Com relação a isso, a gente tá falando aqui sobre o Plano Nacional Aldir Blanc, né, Caruaru foi uma das primeiras cidades aí do país a conseguir, né, aprovação nessa política nacional. Vêm recursos, sim, aqui pro município, né, e como a Jô explicou pra gente, esses recursos vão ser distribuídos aí, vão ser direcionados pra fomentar a cultura aqui em Caruaru. Então, uma ideia muito bacana, uma proposta bem bacana, e os recursos vão chegar, né, precisam chegar, né, Jô, pelo Governo Federal, até o dia 31 de dezembro de 2023. Laís. Obrigada, Juliana. Obrigada, Jô. O importante a gente tá sempre incentivando nossa cultura, né, que bom que tem esse aporte aí.